Que ela gosta dos menor que tá de condicional Que pega que soca ela, lambe a tcheca, delivral Quando ela fica bem louca, fode fora do normal No outro dia nem me viu, quer namorar cara de pau Olha o que eu quero contigo, então pega a fita legal Pega a fita legal que isso é procedimento, tá? Com você só pau, pau, peru e tchau Com você só pau, pau, peru e tchau Mas com você só pau, pau, peru e tchau Tá falando pra caralho né mano, é só pau, peru e tchau Já falei pô, vai continuar falando ainda Chegou na treta, tá falando mesmo? Chegou na treta, não mal falatório Obrigatório é tu ficar calada Não quero ouvir besteira nessas horas da madrugada Eu tô bem arrogante, mulher, vou ser radical Tá falando pra caralho, cala a boca, peru Cala a boca e solta no pau No pau, no pau, cala a boca e solta no pau No pau, no pau, vai Cala a boca e solta no pau Cala a boca e solta no pau Ela desce, ela aqui que bate com o bumbum no chão Ela desce, ela aqui que bate com o bumbum no chão Que ela gosta dos menor que tá de condicional Que pega que soca ela, lambe a tcheca dela e vau Quando ela fica bem louca, fode fora do normal No outro dia nem me viu, quer namorar cara de pau Olha o que eu quero com o bumbum no chão Não quero ouvir besteira nessas horas da madrugada Eu tô bem arrogante, mulher, vou ser radical Tá falando pra caralho, cala a boca, peru Cala a boca e solta no pau No pau, no pau, cala a boca e solta no pau Ela desce, ela aqui que bate com o bumbum no chão Ela desce, ela aqui que bate com o bumbum no chão Ela desce, ela aqui que bate com o bumbum no chão Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Não, 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 não Obrigado.